Gente, eu te conheço há mais de 15 anos. Você já chega… Por que você chega gravando? Uai, minha filha! Eu não tô arrumada pra isso, Matheus. Não, mentira. Você é por essa meia? Só pra você. Gente, mentira. Calma, por quê? Não vai ficar com essa minha freada, não. Não, né, Sabrina. Gente, tá com a Ecazu? Vai ficar lindo. Eu quero saber de vocês dois, estão curtindo a Lua de Mel? É que não é o nosso Lua de Mel, né. Nosso Lua de Mel já foi. Mas a gente quer viver em Lua de Mel, que é o que é possível. Toda viagem, todo dia, tem que se vacinar. Todo mundo tirando foto com ela. Ai, minha amiga é uma celebridade mundial. É a história! Deixa eu mostrar pra você. Fica assim. Uau! Vai! Ai! Ai, vai! Você comprou a última aqui. Puxa! Eu comprei a última do meu número. Tá, vai, ótimo. Pode parar. Chegou a hora de ir pro desfile do Balmain. Ó, tô pronto, mas eu estou com uma dúvida. Eu tô com tudo deles. Essa calça de chamoá de couro deles, esse cinto Balmain, essa blusa. Essas joias aqui são da Cartier. Só que agora, tô com essa jaquetinha deles, bordada. Só que... Ai, meu Deus, meu Deus. Só que eu tô em dúvida se eu vou com a jaqueta ou se eu vou sem a jaqueta. Eu meio que prefiro sem a jaqueta. Só que com a jaqueta é mais chique. Olha, não. Até agora. Ai! A Alie tá terminando o look. Essa saia, não sei como é que ela vai sentar com isso, gente. Meu pai amado. Ela não consegue andar. Não, tá começando a abrir de novo. Mentira. Como que você vai sentar? Gente... Mas tá incrível. Gente, essa é a loucura dos bastidores. Ó, chegou nossos drinks, cabeleireiro, maquiagem, fotógrafo. Todo mundo aqui pronto. Everybody ready for us, baby. Bom, olha o drama agora, pra Alessandra entrar no carro. Ai, obrigada, mas depois você filmou. Abriu, pronto. E agora? Pode fechar? Olha só essa primeira fila. Sabrina, Juliana, Thaís, João, Sasha, Isis. Você tá gata, hein, Ju? Você tá gata. Merci, merci. Oui, oui, oui. Você tá gata. É tudo que eu sei falar em fronteiro. Que dia que chegou na França? Cheguei ontem. Ontem. E vai embora quando? Eu desfilho é hoje e eu vou embora amanhã. Não. É. Eu tô gravando já. Eu vim só dar umas parecidas. Olha o desfilinho, né? É. Dá uma olhadinha nas coisas. Todo o tempo, né, gente? De saudade, né, minha filha? Comprar uma aguinha e pagar euro. É, dar uma parcelada no cartão de crédito, ficar com vontade. Pode pagar em dez vezes, lógico. Aqui não pode, né? Aqui não pode. Ainda bem que a gente tem Balmain no Brasil agora. Ju, o que você mais gosta de Paris? Bater perna. É? O que eu mais gosto é andar a pé. E de quando você viaja? O que que, tipo, não pode faltar nessa mala? Tênis, botinha pra bater perna. E... Tem que solar, né? Maquiagem. A gente quer ficar bonita, cuidar do cabelo. Mas você não é... Você é de verdade agora que compra ou não compra muito ou você sai comprando? Não. Eu fui no hotel da Sabrina. A Sabrina é a louca das compras. Eu acho que eu sou um pouco mais comedida, assim. Eu tenho que olhar, me apaixonar muito. Aí eu penso um pouco. Já aconteceu de eu entrar nos sites de compras, assim, marcar. E quando eu tomei a coragem, pum, acabou. Então eu penso um pouco antes, entendeu? Boa, boa. Deixa eu ver o que mais quer saber. Teus meninos ficaram com quem? Teu marido? Ficaram com meu marido. Boa. E então tá. Pediram pra eu levar macarons daqui de Paris. Macarons. O que que é isso? Ah, o macarons. Macarons. Ah, eles gostam? Eles gostam. Aí o pequenino falou, eu aprendi que isso vende aí em Paris. Quantos anos que eles estão mesmo, Jô? 11 e 8. Qual parece mais com você? O jeito? Ah, o mais novo. O Antônio. O Antônio. Definitivamente. Eles dormem cedo ou dorme tarde? É o mais zoador. Dorme cedo ou dorme tarde? Cedo. A gente é meio general com isso. Você, Juliana, que dorme que horas? Mais 11 e meia? E acorda? Acordo 8. Jú, eu posso dormir o horário que for. 7 da manhã, eu tô de pé. Eu não consigo acordar mais. Jura? Você é assim ou não? Se deixar, você acorda meio dia? Aqui, que você tá sozinha. Se deixar, eu... Você tá acordando que horas aqui? Não, se deixar, eu acordo meio dia. Mas aqui eu acordei às 10, vai. Acordei ótimo. Não, mas é que tem que levar as crianças na escola. Você que leva? Meu marido leva a maioria das vezes. Mas eu acordo junto. E a sua pele, como é que você tá tão bonita assim, Jú? Jú, eu tô toda suada, Matheus. Você tá maravilhosa, você é uma das mulheres mais lindas que existe, eu te amo. Eu amo ela, gente. Sasha, maravilhosa. E eu como é que tava com flecha? Já está, ó a Sabrina. Ô, Sabrina, você tá colada na roupa de calor, né? Eu tô coladíssima. Eu tô transferindo uma sauna aqui dentro, mas tá maravilhosa. É vibes, tô curtindo. É vibes, a pele fica maravilhosa. Deixa eu ver o look, que a gente fala do seu look. Gostei. Não tá uma vibe faquita, João? Tá mais linda. Tá mais linda de todas. Não, ela é a mais linda. Ô, Sasha, você sabia que o meu sonho era ser faquita? Dá tempo. Será que ela é... Ou a tua mãe não tá fazendo aqueles navios, essas coisas? Me põe pra que uma faquita puder. Me indica. Se tiver uma vaga, eu te falo. Se tiver, você fala. Eu danço essa bateia, eu faço várias coisas, Sasha. Olha que os dois maravilhosos. Nossa, eu gostei do tênis deles. Esse sapato, olha. Vocês estão estilosos, hein, gente? Vocês estão estilosos, eu gostei. Vem cá, me fala uma coisa. Quem de vocês dois é mais ciumento? A gente é nada ciumento. Não, mas quem é mais? Vai, vamos brincar. Se fosse um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ela é. Mas bagunceiro. Eu. Você? Não, nós dois. Acho que ela, ela. Ela. Só um pouquinho mais. Quem que dorme mais? Ele, em qualquer lugar. É que eu, não é que eu durmo mais. É que eu tenho a facilidade de dormir. Someca, depois de comer. Dormi em qualquer lugar. É meio, tipo... Se eu precisar, eu durmo. Aqui, ó. Você tá aqui, na ombreira. Aqui, em casa, na ombreira. Quem come mais? Eu. Você? Quem é mais bravo ou brava? Não é muito. É porque a gente não é paz, é amor. Quem manda mais? Ah, eu sou bravo. Meu Deus, é o quê? Tinha até a barriguinha de fora. Ó, gente. Gostou? Gostosinho. Ó, diz o Neymar que eu tô gostosinho. Tá gostoso. Se o Neymar... Você acha, Ju? Se ele falou, é verdade. Vem cá, Ju. Deixa eu me dar uma coisa pra vocês dois. Vem cá. Ai, meu Deus. Quando que eu tenho? Ju e Neymar, Ju. Quero saber o seguinte, vocês dois. Ok. Ó. Eu quero que vocês me contem a última compra dos vocês dois. A última compra sua e a última compra sua. O relógio. Tua relógio. Olha aqui. Você, Ju. Ai, meu Deus. A minha última compra foi hoje, lá na Madeleine. Tá. Ah, não, é a Madeleine que chama. Eu comprei uma calça. Fala com os dois brasileiros mais famosos do mundo, Ana. Bom, é assim, uai. Vamos lá. É, vamos a ele. De verdade, vocês dois ficaram muito famosos muito cedo fora do Brasil. Quanto vocês lembram do Brasil? A Alessandra mora em Los Angeles, Neymar em Paris. Quanto vocês lembram do Brasil? O que vocês lembram? O que vem do coração? Família, com certeza. As amigas. Festa, amigo. Festa? Mas festa tem aqui. Praia. Quantos anos você saiu de lá, Alessandra? 27. 27. E você, Neymar? 21. 21. E daqui de fora, quando vocês voltarem… Vocês pretendem um dia voltar pro Brasil? Com certeza. Quando vocês voltarem pro Brasil, o que vocês vão ter saudade daqui? Porque um exemplo, a Aline tem 40 com cara de 20. Você morou mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Então, quando você voltar pro Brasil, você vai ter saudade do que daqui? Ah, eu vou continuar viajando pra cá, então não vou ter saudade, viu? Tenho saudade do Brasil. E você, Neymar? Minha rotina. Rotina? Rotina. Vocês querem ter mais filhos? Ahn… Talvez, não sei. Meu fãs. Os teus fãs, né? Meu fãs. É o teu figura. Olha só com quem eu tô aqui. Isso é muito garfo. O que eles disseram? Eu não tenho ideia. O que eu falei, Aline? O que você falou? Eu falei que ele é maravilhoso. Você não fala português? Não, eu não. Ele disse algo muito ruim sobre você. Não, peraí. Eu vou falar umas coisas brincando, você fala, ah, ele fez qualquer oração, não sei o que. Vamos brincar. Eu falei assim, que você é um gostoso. Eu tô dando respeito a dizer que você namora, mas eu queria ver você pelado. O que eu falei? Ele disse que era muito bom conhecê-lo. Ah, foi bom conhecê-lo também. Você pode, então? Sim. Regina, não! Você está brincando! Eu disse que eu queria ver você com a minha filha. Você pode ver você também? Claro! Ah, mano! Agora você tem um amigo. Eu sei que você tem uma garrafa. Não. Não, 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 não. Eu preciso ir. Quando você vai? Eu quero ir esse ano. Ou... Esse ano... Não sei, eu quero ir mais tarde. Eu vou tentar tentar jogar para, tipo, dois. O que você sabe do Brasil? Ah... Eles são bons no esforço, eles são bons no futebol. É isso que eu sei. Bom pessoas. Bom coração. Bom coração. Bom de conhecer você. Bom de conhecer você. Bom de conhecer você. Tá um pouco? Ah, tamo aí. Seu pai falou, só vai se você levar a irmã mais nova. Total. Meu pai falou, Jade, cuida do seu irmão. Exatamente. Nesse caso, a mais nova cuida do mais velho, né Jade? Nesse caso, a mais nova. A mulher amadurece mais rápido, faz sucesso mais rápido. Dá trabalho. Deixa eu ver como vocês estão vestindo o baumeiro. Tá bonito. Me conta, o que vocês mais estão gostando de Paris? Tudo. Esportas acontecem. Semana de moda, encontrar você. Você me ama, né, Léo? Você me ama também, Jade? Você viu a roupa que eu fiz um sucesso na notícia do Thierry Mugler? Era da Jade. Equipe, coloca uma foto aqui. Equipe, coloca a foto aqui. Arrasou! Jade, Jade. Eu chorei, viu? Você postou no Ter Stores, pelo menos? Ela não dá a roupa pra ninguém. Ela não dá a roupa, Léo. Marquei, sim. Não marcou, não. Você não marcou. Vou marcar, então. Gosto. A gente já usou igual. Vocês vão ficar quanto tempo aqui? Sem data pra voltar. A gente vai fazer uma viagem pela Europa. A gente começou por Madrid. Pegamos a semana de moda em Milão. Vemos pra cá. Agora, vamos pra Barcelona, com a nossa família postiça, né? Por que família postiça? Vini e Carol. Viraram tipo nossos irmãos da vida. E vocês estão estudando francês? Sim. Vocês estão estudando... Vocês estão fazendo esporte? Falando italiano. Você tá fazendo futebol, Jade? Ah, não. Só abdominal. Não. Ai, ai. Ai, ai. O que você quer saber, Matheus? Eu quero saber por que você tá tão bonito hoje. Eu tento acompanhar ela. Eu gosto dos dois, eu gosto. Eu tento acompanhar ela, mas é difícil. A Jade tá fazendo campanha. Ela vem pra Europa. Gente, a Jade vem pra Europa pra fazer campanha. A minha campanha nossa, Léo, é lá em… Pertinho de São Paulo, em algum lugar. A Jade vem pra Europa. Ela me ensinou. Falei, Jade, como é que você gasta tanto nas viagens? Ela falou assim, eu economizo. Faço assim, eu tenho uma campanha pra fazer. Não foi? Ela falou, eu tenho uma campanha pra fazer. Eu já meto na viagem, já pago a viagem, tá tudo bem. Já vai ser campeão no bolso. Ela só pode enriquecer na vida. Nunca, nunca, nunca. Por isso que eu amo essa menina. Oi, Paris! Estamos saindo do desfile. Não tem luz, cadê a luz? Vem aqui pra mim. Vai ter uma luz pra você. Vai. Vai? Caramba! Assim. Oi, Paris! Estamos saindo do desfile da Balmain. Agora terminamos pra um jantar. Olha a torre! Cadê você, Ale? Tudo o quê? Cadê você? Uhul! Foi lindo, né? Maravilha… Ah, isso é feito no túnel. Não, o túnel não é bonito. Mas Paris é maravilhoso! Agora, olha se não é o casal perfeito! Vocês entendem? Não. Eu disse, perfeito. Awww. Perfeito. Caramba! Caramba! Eu quero saber uma coisa. O que vocês gostam mais sobre Paris? Eu gosto de tudo. Eu gosto da comida, da gente. Eu gosto de tudo. É incrível. Você? Eu gosto da arquitetura. Eu gosto dos bairros. Os bairros são tão incríveis. Os bairros. Obviamente, a torre de Eiffel. Quando vocês vêm para o Brasil? Por favor, quando? Oh, eu disse ele… Sim, é assim que eu disse. Mas, realmente, provavelmente, amanhã. Amanhã? Vocês precisam vir para o Carnaval. Eu sei, é isso. É incrível, é incrível. Eu gostaria de vir. Quem é mais louco? 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 É incrível. Ela é incrível. Ela é incrível agora. Ela é incrível agora. Nós dois amamos. Eu sou amigo deles agora. Eu vou trazer eles para o Brasil para vocês. Eu amo vocês. É? Gente, são seis horas da manhã. Não tem zíper. Não, só puxa essa. Vai, Lucas. Ai! Foi um. Tira esse outro. Calma. Ai, tirou. Gente. Gente, meu pé. Tá tipo, outra… Tá podre. Tá podre. Teu… sei lá. Ó, a gente vai beber agora. Vinhos. Ai, cadê queijos e vinhos? Queijos… 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 Queijos and vinhos. Deixa eu mostrar meu bumbum, que eu tô solteiro. O Lucas tá namorando. Eu tô solteira. Solteira. Nossa. Quem tiver nudes, me manda no Instagram. Doze. 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 Tirei os zapatos. Tirei tudo. Gente, quero falar uma coisa. Deixa eu acender a luz. Quero… Ai! Quero falar uma coisa séria para vocês. De verdade. Ó, sabe quando eu falei na loja que eu falei assim… Ah, vou sentar aqui para falar com vocês. Sabe quando eu falei assim na loja… Quero mais drink. Quando eu falei assim… Edição, põe isso tudo que eu quero que eles entendam o que eu tô falando. Quando eu falei assim… Ah, eu quero que o sapato… Tipo, não vou ligar o que eles falam, não sei o que lá. No final do ano passado, por causa de alguns motivos, eu tive uma depressão muito forte. Muito. E aí… Quando eu melhorei… Eu falei comigo mesmo… Falei assim… Eu vou fazer tudo o que eu quero agora. Tipo… Vou usar o que eu quero. Vou fazer o que eu quero. E muita gente fala assim para mim… Ai… Vai usar essa roupa. Vai usar esse cropped. Vai usar esse salto. Vai fazer isso. Vai falar aquilo. Foda-se. Eu vou fazer o que eu quero. Para me deixar feliz. Então… Eu quero usar salto. Vou usar salto. Eu quero usar cropped. Eu vou usar cropped. Eu quero me dar o cabelo do que for. Eu vou fazer isso. Eu quero fazer o que me deixa feliz. Para me deixar feliz. O que eu puder fazer na vida de quem estiver em volta de mim para ficar feliz, eu vou fazer. E… Dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus fãs. O que eu puder fazer. É isso que importa. Bom… Vou dormir agora. Só queria explicar direitinho. Até amanhã. Tem tudo, né? Tnah. Tem tudo bem, né? Tem tudo bem, né? Tem tudo bem. Tem tudo bem. Tem tudo bem. Lesões já estão se ним HERE Então. Tchau.